Um Dia Me Disseram A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Um Dia Me Disseram Quem eram os donos da situação, sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Como um dia depois do outro, como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Um Dia Me Disseram Que as nuvens não eram de algodão Sem querer eles me deram As chaves que abrem essa prisão Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter Quem eu deram Obrigado.